Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Ah, agora a gente vai perder, tem um profissional no outro lado lá, ok? Não lembro que tem. Tá usando o Cris. Isso é do Cris. É sério, cara. Eu estou usando mal. Não, eu também estou falando sério, mas é do Cris. Ah, tá. Tem mesmo, rombeta, mais bico. Cara, é o Birijins, filho. Birijins. O cara não vai jogar nunca. O cara não vai jogar nunca. Flash. Fumaça. Lançada. Fumaça. Lançada. Já vi, mano. Não vi nada demais, velho. Não vi nada demais. Caralho. Ah, o Leon fica com um pergunte iota, cara. Essa porra. Pô, primeiro ele chega. Por que que você não faz vídeo narrando? Aí depois... Ah, não. Pega a live e faz vídeo. Como se eu já não fizesse. Ah, por que você não posta vídeo da nova temporada? Caralho. Primeiro dia que eu estou jogando. Aí agora chega. Ah, velho. O frego de MGC. Aí eu estou falando. Pô, mano. Os clés é normal. Realmente. Nada é normal com o cara. Porra, Leon. Assisti o vídeo, Leon. Ah, man. Deu deu deu. Caralho, velho. É possível, mano. Fica louco. Para num pulo, cara. O cara do mundo para amanhã. Deus do céu. Tudo bem, tudo bem. Ô, Paulino. Acabar essa lá. E você faz o que eu vou de novo. Caralho, mano. Ai, meu. Que as... Só arraste, obrigado. Só arraste, uai. Não tem o período de crossfire, mano. Pô, deu um pinhão. Cuidado, mano. Não quero te obrigar, né? Mas eu acho que você pode ir a sucesso. Olha, bomba. Peguei a bomba, rapaz. Peguei só para você e olha o que deu, tá ligado? Deu um adesivo, mano. Na porta do carregamento. Caralho, 10zinha na copa. Tá bom para jogar? Essa parte é muito bonita, né? Deu uma cor... Olha, bomba. Não, mano. Peguei esse flash. Vou denunciar. Eu tô falando, cara. Que não tem nada de mais no frag. Tá teimoso. É aquele perg sem chutar. Nossa. Tá, não vou aguentar. Tá, eu vou aguentar. Ele vai dar uma força, tá ligado? Eu vi um pauzinho. Filho ainda não conseguiu. Tá trabalhando nisso. Cuidado, pãozinho. Eu fazia um vídeo lá, ó. Estou querendo ajudar. Caralho, hein? Estou querendo ajudar. Flash bomb. Segura-se flash. Tomei o meu nome. Oh, eu tomei o Kimbo. Eu vou te pangar de onde? Caralho, mano. Olha a bomba. Porra, entrou um viado aí, mano. Segura-se flash. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Tem que ter 20 balas pra matar 15, tá ligado? Tem que ter bala reserva. Bora em qual parte da RJ? Dá os caras aí, mano. Fumaça! Fumaça! Tem que ter um sódio pra comprar. 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 O cara vai atirando. O cara vai atirando de poça. Tem que ter uma loja. Varanda aqui, mano. O carro tava na varanda e morreu. Ele tava embaixo, mano. Fui mirando varanda, morri pelo carro. Hele, ele ficou na parte, cara. Você virou nada deles. Vem embaixo, mais. Aê, que demais. O Edward é essa e ele ficando alive. Caralho, lagado. É, direto dele. Caralho. Caralho, cara. Caralho. É o pau-dino, cara, é o pau-dino Eu achei ele lá no Crossfire RX Segura esse flash Aí desde então ele não me deixou mais em paz Mas antes ele me tava galo-cego, não era o pau-dino não, ele evoluiu É o joker É o joker Não, o joker é a mãe, o joker é o tista Ah, os caras não vem atrás de mim não, mano Pô, o Tomzinho tem um ímã pra maluco Ó, vou plantar, agora vai Pô, o Tomzinho ganhou, já viu o Tomzinho ganha essa gente Tá o reto, mané Tem dois costa aí agora Quatro? Um costa Tá um pato-pato Tchau 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 Segura essa granada. Não bater no tambor não tem som. Flash! O que é isso, cara? MF2, cara. Ah, o cara bugou ali o Kunapi, cara. Granada! Tem point aí, cara. Segura essa granada. O que é isso? O que é isso? Ele é muito bom, viado. Ele é muito bom, fi. Caiu o corredor. Flash! Corredor, corredor. Tô a menos 24. Já tá avançado. Sucesso! Global Runs que arrasa! Segura essa granada! Flash! Fique! Fiquei! 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 Ok, vou! Fiquei! Fiquei! um corredor um corredor um atiro ai não um corredor ai um corredor ai um 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 Corredor, cara. Show point, quer dizer. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Corredor, corredor. Ação é... Dois esgotos mirados. 4 caixas ainda tem. Change, menos 80. Ah, mano. Olha, boba! Correndo de vidro, velho. Fumaça! Aê, que demais! Fumaça! Fumaça! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma